A vista do Iago chegando, a vista, a vista E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou falar pra tu mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Vou falar pra tu mulher, olha vou te dizer Se é pra fuder gostoso eu vou falar o que é pra fazer Ô mulher, ô mulher, e aí, e aí Então tu vem, fica à vontade, que o Danny vai falar Oi, pode vir por cima e começa a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já chegou a rir, o short já veio botar na boca Ô calvinha desse jeito o Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta, pra lá nós dois namorados Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando, o Iago vai botar pra ele Na treta tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Ai ai Puto, chato, que um pariu! Si não se dediciu, tá ligado? Ai 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 ele Ai 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 Vou falar pra tu mulher, 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 mulher Vou falar pra tu mulher, olha vou te dizer Se é pra fuder gostoso eu vou falar o que é pra fazer Mulher, mulher, aí, aí Enquanto vem fica à vontade, todo é que vai falar Ou pode vir por cima e começa a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já chegou a rir, o short já veio botar na boca Carvinha desse jeito, Dani, vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta, pra lá nós dois namorar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando, o Iago vai botar pra ela Na treta tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce E aí, 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 aí Vem cá novinha que o Iago vai te comer E aí, 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 vem cá novinha que o Dani vai te comer E aí, aí, vem cá fuder, pode vir se quer o pente Na treta te soco firme, quem vai te tacar é o pente Na treta tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce E aí, 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 aí E aí, aí Puta que um barulho! Se não te ver, acredita num barulho! Tá de lugar? Tá de lugar? Tá de lugar? Tá de lugar?